Olá pessoal, professora Fernanda Fischer, hoje vamos discutir questões do Tribunal de Justiça de Processo Penal, mas antes, sigam as dicas da professora Fernanda, bora lá. Atenção pessoal, esse vídeo que a professora está fazendo faz parte de uma série de seis vídeos onde eu resolvo questões de processo penal. Onde que você encontra esses vídeos da série? Na descrição e no card desse vídeo. Além disso, na descrição e no primeiro comentário, você encontrará um link para se inscrever em nosso curso grátis para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se inscreva no canal da Nova e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, olha que bacana. As aulas mais completas sobre a disciplina também podem ser encontradas em nosso canal. Não percam, senhores, o link estará na descrição. Bora para a próxima questão a ser resolvidas por essa professora, olha lá. Sobre ação penal é correto afirmar, foque em mim. Gente, o tema ação penal sempre cai em concurso público, tem que estudar. Tem que estudar. Então, citação, ação penal, causas de suspeição, de impedimento, procedimentos ordinários, sumários, sumaríssimos, são temas, recursos, são temas muito pedidos na prova do Tribunal de Justiça. Bora para a questão, bora resolver. Sobre ação penal é correto afirmar, não será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não seja intentada no prazo legal. Errado, errado. Aonde está errado? Ainda que não seja intentada no prazo legal. Foca na prof, gente. Se o crime é de natureza pública, significa que quem tem que processar o réu é o Ministério Público. Só que ele tem um prazo para fazer isso. Réu preso, 5 dias para oferecer a denúncia. Réu solto, 15 dias para oferecer a denúncia, salvo alguns outros casos que têm prazos distintos. Então, via de regra, se o réu está preso, o MP tem 5 dias para oferecer a denúncia. Réu solto, 15. Está lá no artigo 46 do CPP. Se ele perde esse prazo, nasce o direito constitucional da vítima iniciar uma ação que pertence ao Ministério Público. Por isso que essa questão está errada. É só abrir o artigo 29 do CPP. 29 do CPP. Bora para a luz. B. Ao ofendido, quem é ofendido, gente, é a vítima. Ou a quem tem a qualidade de representá-lo, caberá em tentar a ação penal pública que dependa de representação do ofendido. Hum, 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 tá errado. Bora para C. A queixa contra qualquer dos autores do crime somente, olha aqui o erro, somente não, obrigará o processo de todos no caso de crimes hediondos. O erro está aqui, olha, no caso de crimes hediondos. Então, gente, o que quer dizer isso? Foca na prof. Ou eu entro contra todos, ou eu não entro contra ninguém. Esse é o princípio da indivisibilidade que está no artigo 48. Então vamos supor que três pessoas chamaram a Mariazinha de gorda, vagabunda, vagabunda, ofenderam a honra dela, praticaram um crime de injúria. A Mariazinha é obrigada a ingressar com a queixa crime contra todos os seus ofensores. Ela não pode escolher. Então não é só em crimes hediondos. Até porque crime hediondo é de natureza pública. Então nas ações penais privadas, ou a vítima processa todo mundo, ou ela não processa ninguém. Essa é a regra, princípio da indivisibilidade. Artigo 48 do CPP. Bora para a lousa. O prazo para oferecimento, olha só, gente. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de cinco dias, contado da data que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançável. Perfeito, gente. A alternativa correta é a D de dadinho. Onde está escrito isso? Lá no caput do artigo 46 do CPP. Ok? E. O Ministério Público poderá desistir da ação penal? Não poderá, gente. É não poderá. Artigo 42. Uma vez iniciada a ação, ele não pode abrir mão da mesma. Ele não poderá desistir da ação penal. Show de bola, gente? Agora vamos para a próxima questãozinha de processo penal. Olha só. Bora. Foca na lousa. Olha só. Assinale a alternativa. Foca na lousa. E pegue o CPP e abra o artigo 394, parágrafo 1º. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em espécie, consoante à disposição do Código de Processo Penal. Foca na professora. Olha só, gente. Professora, como que eu sei se o crime vai seguir procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo? A gente vai ter que olhar para a pena máxima do crime. Se a pena máxima do crime for igual a 4 anos ou maior do que 4 anos, segue procedimento ordinário. Se a pena máxima do crime for até 2 anos, procedimento sumaríssimo. Se a pena máxima do crime for menor do que 4 e maior do que 2, procedimento sumário. Então, para vocês lembrarem, vamos cantar uma musiquinha. 2, 3, 4, sumaríssimo, sumário ordinário. Bora cantar, meu povo. 2, 3, 4, sumaríssimo, sumário ordinário. Até 2 anos, sumaríssimo. Maior que 2, menor do que 4, sumário. De 4 em diante, ordinário. Então, lembre-se. Para eu saber se vai seguir procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, eu tenho que olhar para a pena máxima do crime. Se a pena máxima do crime for igual ou maior que 4 anos, ordinário. Se a pena máxima do crime for até 2 anos, sumaríssimo. Se for menor do que 4, mais maior do que 2, sumário, foca na lousa. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum nos processos em espécie. Vai abrir lá o artigo 394, parágrafo 1º e seus incisos. Consoante as disposições do Código de Processo Penal. Olha só. A. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada. Olha o erro aqui. For igual ou superior a 2 anos? Não. Igual ou superior a 4. Essa parece ser acertada, mas vamos ver as demais. C. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 5 anos? Não, tem que ser inferior a 4. D. Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 3 anos? Não. É até 2 anos de pena máxima. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 3? Não, igual ou superior a 4. Então, alternativa correta. B de bolinha. Artigo 394. Foca na prof. Artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2 do CPP. Lembre-se. 2, 3, 4. Sumaríssimo, sumário ordinário. Até 2 anos de pena máxima, sumaríssimo. Maior que 2, menor do que 4, de pena máxima, sumário. De 4 em diante de pena máxima, ordinário. Show de bola, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.